Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Neste vídeo eu vou fazer simulações, simulações das remunerações dos cargos que fazem parte da categoria técnico-administrativo em educação. Como vocês podem ver aqui no edital, eu estou com o edital aberto, concurso público para aprovimento de cargo da carreira, da categoria da carreira de técnico-administrativo em educação. Então, vou mostrar a vocês aqui um site, qualquer um pode acessar esse site, está disponível no Google, eu vou entrar no Google aqui só para mostrar a vocês. Vocês vão fazer o seguinte, aqui a página inicial do Google, aí vocês vão digitar TAE, que é técnico-administrativo em educação. Simulador, já aparece, o próprio Google já mostra a opção. Então, vou clicar aqui, simulador de salário dos TAI, o que significa isso? Simulador de salário dos cargos, que fazem parte dessa carreira, dos cargos técnicos-administrativos em educação das IFE. O que é IFE? Instituto Federal de Educação. Isso aqui vale também para a Universidade Federal, tá? Porque os cargos são iguais, as remunerações também são iguais. Os cargos que existem, eu falei em vídeos anteriores, os cargos que existem nos Institutos Federais de Educação, nos IFEs, IFE Baiano, IFE Rio Grande do Sul, IFE Pará, IFE Mato Grosso, são os mesmos cargos que fazem parte, que existem nas universidades federais. Então, o contador que existe em um Instituto Federal de Educação é o mesmo contador que existe em uma Universidade Federal. Um assistente em administração que existe em um Instituto Federal de Educação é o mesmo assistente em administração que existe em uma Universidade Federal. Eu falo em termos de cargo, tá? Remuneração é a mesma, enfim. Eu vou simular, eu vou clicar aqui. Eu vou começar, deixa eu só mostrar uma coisa a vocês, tá? Vou abaixar aqui o edital. Vocês podem ver aqui o nível, tá? Assistente de aluno nível C, nível D aqui assistente de administração. O que é que eu quero dizer com isso? Deixa eu colocar aqui. Nível de classificação. Nível C, vocês podem observar que o vencimento é menor, tá? Nível D, o vencimento é maior. E o nível E, o vencimento é o maior dos três. Eu vou abrir agora o site. Aqui aparece o termo classe, tá? Mas pode ler nível, nível ou classe, tá? Existe essa divergência. Pode gerar confusão. Mas para fim de simulação, leia aqui classe, leia como nível, tá? Se preferir. Para ficar igual, compatível com o que o edital apresenta. Nível D. Eu vou fazer simulação a partir do nível D, tá? E existem vários cargos que estão dentro desse nível. Por exemplo, assistente de administração, técnico em agropecuária, técnico em contabilidade. Tudo nível D. Você pode simular também com o cargo de nível C, que é o assistente de aluno, tá? E pode simular também com o nível E. Os cargos de nível E. Analista de tecnologia da informação, assistente social, tá? São cargos que exigem nível superior, tá? O nível E. E cargos de nível D exigem o ensino médio concluído. E esse assistente de aluno, embora seja de nível C, também exige ensino médio concluído. Eu falo embora porque já houve edital no passado que exigia apenas nível fundamental completo. Neste do If By Ano, não. Nível C, assistente de aluno, exige-se nível médio completo. Eu vou simular aqui a remuneração de um nível D. Observem que não aparece o nome do cargo, só aparece a classe. Vou clicar aqui. Desconsidere a classe ou nível A e B. Foram extintos. Então, o site precisa atualizar e eliminar essas duas classes ou dois níveis. Hoje existem os níveis C, D e E. Eu vou clicar aqui no D, tá? Vamos imaginar que você está simulando aqui um técnico em agropecuária, um técnico em contabilidade, um assistente em administração. Tá? Então, a pessoa entrou hoje. Vamos imaginar que ela entrou hoje. Entrou em exercício hoje em um Instituto Federal de Educação ou Universidade Federal. Vamos imaginar, gente, que essa pessoa, está vendo aqui a qualificação, ela tenha uma graduação completa. Seja formada em algo. Uma graduação que tenha relação direta com o cargo. Tá? Tudo bem. Por exemplo, vamos imaginar que essa pessoa entrou em exercício no cargo assistente em administração e ela é formada em administração pública, gestão pública, ou administração, ou economia. Enfim. Então, ela tem a graduação completa e tem uma relação direta. Eu falo relação direta porque quando o nível superior da pessoa tem relação direta com o ambiente organizacional daquele cargo, ela vai receber um incentivo à qualificação. Vocês podem ver aqui que corresponde a 25% desse vencimento. Vou fazer aqui o cálculo só para vocês entenderem. Pronto. 25%. Então, o nível superior que tem a relação direta, a pessoa que tem aquele nível superior e tem relação direta com o ambiente organizacional, ela vai receber 25% de incentivo à qualificação. Logo de início. Por isso que aparece aqui. Incentivo à qualificação. E esses 25% incidem sobre o vencimento. Se a graduação tiver relação indireta, corresponde a 15%. Mas o site aqui, o site aqui mostra, indireta. É melhor. Por exemplo, eu conheço um servidor que ele ocupa o cargo de assistente em administração e ele é graduado, formado em educação física. Ele recebe, não sei hoje, mas quando ele entrou, ele recebia um valor correspondente à qualificação indireta. A relação era indireta. Ele recebia menos do que aquele que possuía relação direta. Então, o instituto, a entidade, ela observa qual é a sua graduação e verifica. Tem relação direta com o ambiente organizacional, onde aquele servidor está. Tem relação direta com o cargo ou não tem relação direta. Então, só para vocês ficarem cientes nisso. Existe um decreto? Eu acho que é um decreto. Depois eu vou observar. Deixa eu só olhar aqui, só para confirmar se é um decreto. Decreto. Incentivo à qualificação. Relação. Direta. Ah, eu achei aqui, pessoal. Vamos lá. Só um minutinho. Está abrindo. Pronto. Na verdade, não é um decreto. É a própria lei. A lei 11.091. Essa lei... Lei 11.091. Pronto. Essa lei, 11.091, é a lei que trata do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos na educação. Ou seja, o PCC-TAI que está aqui. O PCC-TAI. Isso aqui é o plano de carreira desses cargos de nível médio e superior. E quem que regulamenta esse plano de carreira? Qual é a lei? Essa lei. E dentro dessa lei, a gente vai encontrar essa questão da relação direta, como vocês podem ver aqui. Relação direta ou indireta, que aparece aqui. Deixa eu abrir. Vocês podem ver? Deixa eu dar um zoom aqui. Relação direta, como eu falei. Graduação. Curso de graduação completo. 25%. Se tiver uma... Se a pessoa for formada em uma área de conhecimento com relação indireta, em relação ao cargo, ao ambiente organizacional, 15%. Eu lembrei de outro caso. Um assistente de administração, ele entrou em exercício formado em fisioterapia. Ele recebia apenas isso aqui. 15% de incentivo à qualificação. Enquanto eu entrei, quando eu entrei, eu recebi já 25%. Então, um setor específico da reitoria do IFE Baiano analisou e analisou toda a nossa documentação, enfim, no dia da posse. E leva em consideração também, obviamente, a lei 11.091, para chegar e definir o percentual. Então, eu estou falando isso para não terem nenhum espanto. Isso vale também para especialização, para mestrado. Então, observa-se a graduação, a especialização, o mestrado, o doutorado. O doutorado tem relação direta? Não tem relação direta? Tem relação direta ou indireta? Isso vai definir o percentual de incentivo à qualificação, tá? E só um adendo. Esse colega aqui, esse amigo que entrou no cargo de assistente de administração, formado em fisioterapia, ele trabalhou na área administrativa. Então, levaram em consideração isso. Formado em fisioterapia, qual é a relação com a área administrativa? Nenhuma. O outro, educação física. Assistente de administração, formado em educação física. Entrou na área administrativa. Qual é a relação de um curso de saúde com a área administrativa? Nenhuma. Relação indireta. Então, ele leva em consideração isso, tá? Vamos voltar aqui agora para a simulação. Então, vamos imaginar que uma pessoa entrou em exercício nível D. Vamos falar aqui assistente em administração. Ou classe D. Inicialmente, ela vai receber de remuneração líquida, este valor aqui, R$3.764,10. Aqui tem todos os detalhes da remuneração dela e os descontos também, tá? A remuneração bruta é essa aqui. E aí, com os descontos, cai para isso aqui, tá? O vencimento é isso. E remuneração é o quê? Vencimento mais vantagens. Isso é remuneração. Remuneração líquida, remuneração bruta, vencimento. Aqui você observa o auxílio alimentação de R$1.000. O Poder Executivo Federal já aprovou. Depende agora do Congresso Nacional, tá? Tudo indica que vai aprovar. A gente só está esperando o Congresso aprovar, tá? A gente está em recesso e isso também já está previsto na Lei Orçamentária Anual na LOA 2024, tá? Esse auxílio alimentação no valor de R$1.000. Se o edital, eu acredito que o edital está desatualizado, está desatualizado. Vocês podem observar aqui que apresenta o valor de R$658,00. Que era o valor... Ainda é o valor atual. Quando o Congresso aprovar, vai majorar para R$1.000,00, tá? Porque o edital foi publicado antes dessa decisão do governo e também porque o Congresso Nacional não aprovou ainda. Está em recesso. Mas como eu falei, reitero, o valor de R$1.000,00 já está previsto na Lei Orçamentária Anual de 2024, tá? Então isso aqui vai para R$1.000,00. O simulador, esse site já mostra. Aqui existe o auxílio transporte, tá? Isso varia de servidor, se ele mora em outra cidade, se ele vai fazer uso. Até mesmo na própria cidade onde trabalha, se ele vai fazer uso ou não. Isso aqui é relativo. Eu vou voltar aqui para o principal. Carreira. Vamos lá. Cargo de nível D, simulação. Assistente em administração. Ele vai entrar ganhando isso aqui. Vamos imaginar que essa pessoa, eu coloquei aqui relação indireta, ó. Líquido, relação indireta, isso. Vou marcar aqui, ó. Se ela comprovar, se ficar comprovado, melhor dizendo, que a graduação dela tem relação direta com o cargo, barra, ambiente organizacional, setor onde ela trabalha, ela já entra recebendo isso aqui, gente. Tá? Líquido. Se essa pessoa tiver uma especialização, relação direta, já entra recebendo esse valor. Se tiver um mestrado, esse valor. Tá? E por aí vai. Observe que o incentivo à qualificação vai aumentando. Tá? Eu vou voltar aqui. Graduação. 25% sobre esse valor. Vencimento. Especialização. 30% sobre o vencimento. E por aí vai, tá? Mestrado. 52% sobre o vencimento. Doutorado. 75% sobre o vencimento. Tá? Mas eu vou colocar aqui, vou simular com graduação completa. Aqui, pessoal, nível 1 e padrão 1, significa as progressões. Essa progressão aqui, que aparece, é por capacitação. De 18 em 18 meses, se o servidor, a servidora, fizer curso virtual, existe muito curso gratuito e virtual, ela vai progredir. Ela vai sair do nível 1 para o nível 2. De 18 em 18 meses. Tá previsto na lei também. Tá? Você vê que aumenta aqui. Ó. E esse... Essa progressão aqui, que aparece no nome de padrão, também acontece de 18 em 18 meses. Então, são duas progressões simultâneas. A diferença é que essa progressão aqui é por mérito. Tem a ver com avaliação de desempenho. Seu desempenho vai ser avaliado por alguns servidores. E aí, via de regra, as duas progressões acontecem ao mesmo tempo. Então, ó. Aqui é por capacitação. Você apresenta o certificado de que fez aquele curso. E o curso, é óbvio, que tem a ver com a sua capacitação. E aqui, o nível 2. Você vê que aumentou também. Aí, depois, mais de 18 meses, você vai pro nível 3. Se você apresentar um certificado de que fez determinado curso. Relacionado à sua área de trabalho, ao seu setor de trabalho. E aqui, de novo. Vamos imaginar que você foi bem avaliado. Na avaliação de desempenho. Aumenta também. Chega o momento que... A progressão por capacitação não supera o nível 4. Só vai até aqui. Então, você só vai continuar progredindo por mérito. E sempre assim. De 18 em 18 meses. Que é um ano e meio. Então, chega o momento que você só vai progredir por mérito. Vai aumentando. Você pode fazer várias simulações aqui. FG, pessoal. É função gratificada. Ou função de confiança. Função de chefia. Você pode ser chefe de um setor. E pode entrar no serviço público. Por exemplo, dentro de um mês. Se tornar chefe do setor. Isso acontece. Ou de uma semana. Na primeira semana que você entrar. Na segunda. Isso é muito relativo. Então, você pode se tornar chefe. E existem os códigos. A FG1. Olha o valor. É a função que paga mais. A FG2. 715. Então, você vai brincando aqui. E olhando pra cá. Pra o resumo. Tá? CD, pessoal. É o cargo em comissão. Ou cargo de confiança. Paga mais. Que são os cargos de direção, geralmente. É óbvio que tem servidor que não assume cargo de direção. E recebe CD. Cargo de confiança. Cargo comissionado. Que é a mesma coisa. Isso está até previsto na lei 8.112. Cargo de confiança. E FG. Função de confiança. CD. Vou simular aqui. Desconsidere a CD1. Porque aqui é pra reitor. Desconsidere a CD2. Porque aqui é pra diretor. Porque aqui é pra diretor. Diretor geral do campus. Brinquem. Simulem com essas duas aqui. Principalmente com a CD4. Essa CD4 aqui é mais utilizada pra... Ela está mais presente em servidores que não ocupam cargo de direção. Tá? Um servidor que trabalha em um setor e recebe uma CD4. CD3 aqui pra quem é diretor administrativo, diretor acadêmico, etc. Aqui diretor geral do campus. E eu não sei como é que funciona nas universidades federais dessa organização. E aqui é o reitor. Vou colocar aqui a CD4. Tá? Você percebe que se ficar... Se a pessoa optar por 100%, ela vai receber isso aqui. O que significa 100%? Se ela optar por 100% da CD4, ela não recebe o vencimento. Se ela optar por 60%, ela recebe o vencimento. Então ela que vai decidir. Qual fica maior? Por exemplo aqui. Fica maior se ela optar por 100%. Então vai depender do cargo da pessoa. Que ela ocupa. Se é nível E, se é nível D. Tá? Vai depender de alguns fatores. Então, brinquem à vontade. Tá? Pra finalizar. Eu já coloquei. E saúde suplementar, pessoal? Também o valor foi majorado. Pelo governo. O valor que está aqui. Cadê? Cadê? Não aparece. Mas tudo bem. O valor foi majorado. Não lembro agora. O valor da pré-escola, que é o auxílio creche, também foi majorado. A gente só está aguardando o Congresso Nacional aprovar. O alimentação. O auxílio pré-escola. E o auxílio saúde. Tá? Você pode simular aqui, com base na sua idade. Pode simular aqui também, se tem dependente. Tá? Porque se você tem dependente, isso vai influenciar também. Você pode observar que muda aqui os valores. Olha o auxílio pré-escola aqui, ó. Se você tem filho. Olha o valor aqui, pessoal. Pronto. Esse é o valor que o Congresso precisa aprovar. 4,61,60. 321. Subiu para 4,61,60. Então, tem dois filhos? Faça as simulações, tá? Ah, é basicamente isso. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Aqui você vai observar o valor do transporte. Vamos imaginar que você ida e volta. Você gasta 10 reais de ônibus. Um exemplo. É claro, se você fizer transporte também com o seu próprio veículo, você tem direito a receber o auxílio transporte. Então, mas você vai simular tudo isso e verificar. Porque, às vezes, não vale a pena. Depende da distância, de onde você mora. Enfim, tá? Mas o principal é observar isso aqui. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, meu Instagram vai estar disponível. Na descrição do vídeo. O meu e-mail também. E é um prazer trocar ideia com vocês sobre essa realidade, esse universo dos cargos que fazem parte da carreira TAI. Técnico Administrativo em Educação. Valeu, até a próxima. Tchau.